Auto News, oferecimento Fiat Mobi, faça um teste drive Olá, bom dia, tudo bem? Começa mais um Auto News Mais uma vez a bordo da Fiat Toro Nós realizamos aqui no Auto News Um teste de longa duração com esse carro Essa aqui é a versão Freedom Com motor 1.8 bicombustível Mas daqui a pouco você vai ver a matéria dela Enquanto isso, dá uma conferida na nossa pauta de hoje Que está bem variada Tem carro, moto, caminhão Bem legal, confere só Testamos a nova Chevrolet S10 Ficape renovada e boa de andar Tem matéria de moto com os nossos parceiros da Infomoto No mundo dos pesados conheça o novo caminhão da Iveco E saiba mais informações da 5ª edição do Bonito na Trilha Esse é o Diversificado Auto News Que começa agora E vamos começar o programa no mundo das duas rodas Com uma super matéria dos nossos parceiros da Infomoto Com uma identidade visual modernizada A NC750X da Honda Modelo 2016 Chega com muitas novidades Lâmpada de LED Novas carenagens E uma ciclística toda reformulada Confira Apesar de toda essa reformulação visual A NC750X não perdeu uma coisa que é muito legal No seu compartimento de capacete Que agora é maior E cabe em 22 litros Eu já rodei mais de 150 km com a NC750X 2016 Os destaques vão para a posição de pilotagem Bem ergonômica O banco confortável E esse motor Ele é econômico Faz 30 km por litro Além de transferir potência e torque De uma forma bastante linear Essa moto da Honda ficou muito legal mesmo Gostei Saindo um pouco do assunto das duas rodas Vamos entrar agora no mundo do antigo mobilismo Eu estive conversando com o Robson Que é o idealizador do encontro de carros antigos aqui da UANA Que no começo de junho Entra na sua segunda edição A paixão pelos carros antigos Continua forte em nosso país Os vários encontros que acontecem no Brasil Mostram isso E em Mato Grosso do Sul Não é diferente Os diversos clubes são bastante ativos E promovem vários encontros Por todo Mato Grosso do Sul Na semana passada Em um bar em Campo Grande Foi lançado oficialmente O segundo encontro de relíquias de Aquidauana Que acontece de 3 a 5 de junho No ano passado Estivemos presentes no evento Que mesmo com muita chuva Reuniu um bom número de participantes E inaugurou o calendário do antigo mobilismo na cidade Este ano os organizadores preparam uma festa ainda maior Primeiramente obrigado pela presença de vocês aí Agora no dia 3, 4 e 5 Lá em Aquidauana de junho O nosso segundo encontro A expectativa é a das melhores possíveis Nosso primeiro encontro Foi um encontro que nos surpreendeu bastante E nesse segundo encontro Com certeza nós estamos fazendo de tudo Se empenhando para que ele seja melhor que o primeiro Com certeza sem chuva também Tanto é que estamos fazendo hoje aqui na 262 Custom Shop O lançamento desse segundo encontro Os carros antigos chegando Motociclistas Bike também O pessoal da barbearia Então nós estamos envolvendo todas as pessoas que curtem Essas raridades que estão presentes nas nossas cidades O local do evento vai ser lá na Avenida Pantanedo No mesmo local Que é um local onde ele foi criado Para realizar esses grandes eventos na cidade Vai ser no dia 3 O ano passado nós começamos No dia No sábado e no domingo Mas algumas pessoas já chegaram na sexta-feira E falaram Não, o evento Principalmente Adriano O evento começa quando nós chegamos Então tem bastante gente que vai na sexta-feira Mas a abertura oficial é no sábado Então quem quiser chegar na sexta-feira A cidade já vai estar preparada Para estar recebendo essas pessoas No sábado Às 9 horas Acontecerá a nossa carreata Das 9 às 9 e meia Nós vamos fazer uma carreata grande na cidade E aí depois Vamos lá para o encontro Vai ter um almoço E depois nós vamos encontrar Encostar já as relíquias lá A noite show Vai ter Estamos programando bastante atividade Para as pessoas Os feirantes Lá da feira de antiguidade Já tem uns 10 já confirmados Que vão estar presentes Lá no nosso encontro Carro, moto, bicicleta E eu espero que as pessoas De Campo Grande E das cidades do interior Circus Vizias Aqui da Oana Façam o presente Porque é uma cidade aconchegante O que tem lá no nosso folder Venha, conheça aqui da Oana Traga a sua família Para conhecer o portal do Pantanal Espero todos vocês lá Familiares Que é um evento para a família E no lançamento Do segundo encontro De aqui da Oana Encontramos um apaixonado Por carros antigos Que até tatuou o carinho Por seu carro No seu braço Estou aqui com o David de Oliveira Dono desse Puma Maravilhoso Que vai para aqui da Oana Né David? Vamos firmar Irmão, compromisso aqui A galera de Campo Grande Já está firmando Um compromisso De pegar o pé O hotel está reservado O pé na estrada Tem esse carro há 12 anos Vai fazer 13 anos É uma paixão Ele foi basicamente Todo restaurado Buscando ser o mais original possível Tanto as rodas As bolhas no farol E tudo mais A única coisa hoje Que não está original dele São os bancos Que posteriormente eu vou fazer Porque eu quero que ele fique Placa preta E o Puma aqui é um clássico Da esportividade nacional Esse carro aqui É de um tempo onde A gente tinha muito pouca opção De esportividade Aí surgiu a Puma SP2 Depois Carmangueira Eram uns carros Bastante emblemáticos Na época sim Até então É muito interessante frisar O Puma foi feito Ele ganhou as duas Ou se não me lembra As três Corridas de interlados Aí saiu o SP1 Motor 1600 Não conseguiu Chegar no Puma Aí saiu o 1700 E ele ganhou as ruas Como a gente pode dizer É um carro charmoso Até hoje As linhas É um carro apaixonante Até hoje Eu olho para esse carro E admiro Cara, esse carro é meu É paixão É um negócio gostoso Muito legal esse mundo Do antigo mobilismo E nós aqui do Alto News Curtimos demais E com certeza Vamos estar presentes No segundo encontro De carros antigos Já aqui da UANA E mudando mais uma vez De assunto E ainda em Mato Grosso do Sul Vamos dar uma volta Lá pelo Bonito na Trilha Outro super evento Que acontece agora em junho E também contará Com a participação Do Alto News O Bonito na Trilha Uma das maiores provas Off-road do Centro-Oeste Está chegando Para a sua quinta edição Cada ano que passa O evento Atrai mais jipeiros E apaixonados Por off-road E adrenalina Quadricículos UTVs Chips Picapes E todos os veículos Off-road Passam por diversas Provas difíceis E complicadas Este ano O encontro Será realizado Nos dias 10, 11 E 12 de junho Para mais informações Acesse o site www.bonitonatrilha.com Agora vejam o vídeo Que a organização Do evento Produziu Para você Começar a se programar Para viver Essa aventura Acesse o site Acesse o site Daqui a pouco Depois de um intervalo O teste Com a Fiat Toro Com o motor flex E ainda hoje O lançamento Da nova Chevrolet S10 Já voltamos Na próxima É você que vai comigo Valeu bro Nova Saveiro Pronta pra tudo Vamos começar o segundo bloco Do Alto News Nesse dia Chuvoso Em Campo Grande E é sempre bom Lembrar que Quando você estiver Dirigindo Numa situação Assim com chuva É bom você Redobrar Os seus cuidados Porque a pista Fica mais lida As pessoas Ficam mais Parece que Distraídas E a possibilidade De acontecer acidentes São maiores Bom Mas eu estou a bordo Da Fiat Toro Essa aqui é a versão Freedom Equipada com motor 1.8 flex De 139 cavalos De potência E 19,2 Quilos de torque Também equipada Com câmbio automático De 6 marchas Bem escalonado Que dá conforto A Fiat Toro Ela vem crescendo Nas vendas Ela já está aí Entrando pro time Do top 10 Ficando entre Os 10 carros Mais vendidos No Brasil No mês de abril Ela ficou Na 11ª posição E agora em maio A gente acredita Que ela deve entrar Realmente Pra esse seleto time Dos carros Mais vendidos Do Brasil O que faz dela Um sucesso Principalmente O seu visual É uma picape Bonita, moderna Ela parece Que é do tamanho certo Pra quem está Buscando um carro Que tem a desenvoltura De uma picape Você pode carregar Até 650 kg De carga Lembrando É importante A gente falar isso Que esses 650 kg De carga Já é contando Com os passageiros Então não pense você Que você vai lotar O carro com 5 pessoas E vai colocar Mais 650 kg De carga Não é isso A capacidade de carga Total dela É de 650 kg O que é bastante Razoável Pro seu segmento Nessa versão Equipada Com motor 1.8 A versão 2.0 A diesel Pode carregar Até 1 tonelada Nós já testamos Também aqui No Auto News A Fiat Toro 2.0 Com motor turbo diesel De 170 cv É outra picape Tanto que a Fiat Coloca esse carro aqui Como uma vocação Mais urbana Ela acredita Que 80% Do uso desse carro Se dá aqui Nesse ambiente Na cidade Já a versão É da chuva Vale muito Vale muito a pena É uma picape Que ficou legal Do tamanho bom Para quem usa Na cidade A Sheila Gostou muito Principalmente Olha o barulhinho Da chuvinha Caindo aqui No nosso Teto solar Então assim Ficou muito legal Muito bem acertada Fácil de dirigir Gostosa Esse motor Eu acho que é legal Saindo do mundo Das picapes E entrando agora Na super promoção Do Auto News Junto com a Concessionária Hyundai E o Sun Você pode ser O nosso piloto Auto News Pois é Dá só uma olhada Nesse vídeo Que nós fizemos Dessa promoção Essa promoção Feita pelo Auto News Em parceria Com a concessionária Hyundai E o Sun Vai levar O felizardo Ou a felizarda Ganhadora Para uma experiência Bem legal A bordo Do novo Hyundai HB20 Turbo Um carro Que tem visual Muito atraente E um motor Forte Que consegue ainda Ser muito econômico O palco Será o Autódromo Internacional De Campo Grande Lá numa pista De corridas Vamos acelerar Forte esse carro E o legal É que o piloto Auto News Ainda vai fazer A matéria Junto com a gente Para participar Basta acessar O site da O Sun E se inscrever Boa sorte Esperamos por você Essa promoção Está dando o que falar Ainda dá tempo De você se inscrever E ser o nosso Piloto Auto News Agora vamos entrar No mundo dos pesados Veja só o novo caminhão Que a Iveco lançou No mercado brasileiro A Iveco apresentou Novidades para a sua linha De caminhões Em meio a queda intensa Que o mercado brasileiro vive Dentre as novidades Lançamentos de produtos E algumas atualizações Nos modelos Já existentes Olha, todos os veículos Que estão sendo lançados Aqui estão trazendo O que nós temos De melhor Em termos de tecnologia De motor De potência De torque De consumo De combustível Então hoje Nós sabemos Que esse é um dos principais Atributos Que pesam Na hora do cliente Decidir a favor De um ou outro Veículo Então realmente Nós queremos dar Um passo a frente E trazer aquilo Que nós temos De melhor Em todas as categorias Sejam os pesados Os leves Como os semi-pesados Então realmente Nós acreditamos Que estamos dando Um passo a frente Da maioria Dos nossos concorrentes Para buscar Uma participação Muito maior Nesse mercado Do que nós temos hoje Uma das novidades É a versão 40S14 Da família Daily O modelo Conta com motor De 3 litros De 146 cavalos De potência E 360 quilos A mais De capacidade De carga Do que o modelo De entrada Da linha Já a Tector Conta agora Com o 170E21 E tem como Principal novidade Um motor De 4 cilindros O N45 Com 206 cavalos Oferecendo mais torque E agilidade Nas operações urbanas Basicamente A gente está Em 90% Dos segmentos O segmento De coleta De resíduos Que a gente Vai estar entrando O segmento De construção Apesar do segmento De construção Estar sendo muito afetado Pelos problemas Políticos Eu acho Que a gente Vai ter Uma reviravolta Até o final Do ano Acreditamos Que dentro Dos investimentos Que a Iveco Está fazendo A gente vai ter Muito sucesso Com esses produtos Que nós vamos lançar No segmento De pesados Os destaques São os Trales 440 Highway 440 E Highway 480 A Iveco Desenvolveu Um pacote De modificações Técnicas Que aumentou Significamente O torque E a economia De combustível Desses modelos Bom, a parte Serviços Ela também Vem carregada De novidades As novidades Elas são Desde os serviços De suporte Como o nosso Assistência No Stop Que é 24 horas O serviço De assistência Na estrada Outro fator Que nós estamos Lançando Também Que vai de encontro Com as necessidades Do cliente São as revisões De preço fixo Iveco Então para Todos os produtos Anunciados Nós posicionamos A revisão Sendo que na Dele Ela deve Trabalhar As revisões Em mais ou menos Dois anos Nos outros produtos Pelo menos um ano Com o preço fixo E esse preço fixo Em média 10% mais baixo Que o concorrente Depois do intervalo O teste Com a nova Picape S10 Dentro e fora Do asfalto Não sai daí Já voltamos Se você gosta de se mover Vai gostar Do Mobi Vá a uma concessionária Fiat Faça um test drive Mobi Mobi Grande prêmio Ulsan Hyundai Foi dada a largada Corra e leve um HB20 Para a sua garagem HB20 Comfort 1.0 Completo 39.990 Ou parcelas De 499 Venha para o Ulsan Hyundai A sua concessionária HB20 Calógenas 950 E vamos começar o último bloco Da AutoNews Com uma viagem que eu fiz Até o interior de São Paulo Em Ribeirão Preto Para conhecer a nova Picape S10 Gostei muito Dessa novidade Da marca da gravatinha dourada A Chevrolet lançou no Brasil A nova Picape S10 Que chega num importante momento E com força Para enfrentar Suas rivais Recém-renovadas A Toyota Hilux E a Ford Ranger Que já passaram Por nosso teste Você pode rever as matérias Em nosso canal No Youtube Nosso primeiro contato Com a 9 S10 Foi no asfalto A bordo da versão High Country Equipada com motor a diesel Deu para sentir A força do conjunto mecânico O acerto da suspensão Deixou a picape Mais confortável Ao rodar Na estrada Você viu que a picape Vai muito bem Se comportou muito legal Essa suspensão Realmente Ela é bem confortável Eu gostei disso Achei que ela deu Uma melhorada boa Agora a gente vai encarar Aqui o primeiro obstáculo Dessa pista off-road É uma pista aqui Onde a gente precisa colocar A tração 4x4 reduzida E vamos lá É uma pista É uma subida bem inclinada Mas essa picape aqui Ela tem o maior torque Da categoria Além desse motor De 200 cavalos Você viu aí Sem o menor problema Também já é uma descida Bem inclinada Olha como eu estou inclinado No carro Tá Mas é legal É legal porque a picape A gente sabe que Por mais que hoje Ela tenha também Um uso muito urbano Cada vez mais famílias Usam A picape Ela não pode fugir Da sua essência Que é ser uma picape Extremamente robusta E versátil E isso tudo A nova S10 Ela é Além disso A picape Ela ganhou também Muita tecnologia embarcada Com destaque Para o novo sistema OnStar OnStar Aquele sistema Que você pode Conversar com uma central E pedir dicas De por exemplo Onde é que é O seu restaurante De comida chinesa Favorita Comida japonesa Então você pode Pode consultar Passagem Aérea Perguntar se tem voo Então é muito interessante Vale a pena você Testar esse sistema E numa concessionária E testar Painel todo novo Interior novo Da picape Mais refinada Mais bonita O espaço por dentro É muito bom também Principalmente no banco dianteiro Mas quem vai no banco traseiro Também não passa perto O destaque dessa picape Aqui como eu disse Externamente Ficou muito bonita Ela ganhou uma grade Agora Uma frente Antenada Com a identidade visual Da marca Mundialmente Lateralmente Ela permaneceu A mesma picape E na traseira Uma pequena mudança No fecho da tampa Onde tem a maçaneta Ela ganhou também A câmera de ré A câmera de ré Fica embutida ali A gente está falando De uma picape E a picape Ela tem uma suspensão Mais robusta Porque ela é feita Para aguentar carga Então Você não pode esperar O mesmo conforto De um sedã Por exemplo Você está em um Cruze Você tem o conforto Você está em uma S10 Em uma Hilux Ou em uma Ranger Em qualquer uma das concorrentes Você vai ter um comportamento Dinâmico Não tão suave Eu diria Mas Como eu disse Para rodar na estrada Ela foi extremamente macia Vamos entrar aqui um pouquinho forte Para ver como ele se comporta Muito legal a picape Então Balança um pouquinho Claro A gente está aqui Num atoleiro bem forte Muita lama A gente vai passar aqui Com muita tranquilidade Né A capela Claro Você vai torcendo aqui um pouco Ela vai perdendo aderência Né Porque é um piso De realmente Muito baixa aderência Mas um controle Realmente impecável A gente vai passar agora Um trecho Alagado Então você vai ver Que é comum também Em nossa região A gente está falando Aqui para você Consumidor do Mato Grosso do Sul E ela realmente encara muito bem Esse trecho Alagado A gente está passando Com muita facilidade A água está aqui Na porta do carro E a gente nota Que ela está passando Sem nenhuma dificuldade A nova S10 Tem uma parada dura Pela frente Encarando a nova Ford Ranger E Toyota Hilux Numa briga bem equilibrada Antes de você decidir Qual delas estacionar Na sua garagem Vale a pena Um bom test drive Essa picape Vai dar muito trabalho Para os concorrentes Você viu há pouco tempo Aqui no Auto News A matéria da nova Ranger Também a matéria Da nova Hilux Duas picapes muito bacanas A Fiat Toro Que também vem engrossar Essa disputa Entre os veículos De caçamba Então é uma São várias opções Que nós temos disponíveis Para quem quer entrar Nesse segmento Bom Está na hora de estacionar O nosso carro Aqui no Auto News Chegando ao fim Do nosso programa Quero agradecer você Pela sua companhia Não só aqui Mas também Nos nossos canais Do Youtube Que tem crescido muito Eu sempre falo Você pode rever Essas matérias Que nós mostramos E muitas outras Já são quase 1.500 matérias Em nosso canal Do Youtube Estão todas À sua disposição Tem também Um novo canal Que nós criamos O Papo do PC De Paulo Cruz Que mostra também Os bastidores Das viagens Então é muito legal Está aqui o endereço Na tela Se você quiser assistir As matérias Os bastidores Do que acontece Nos lançamentos Automotivos E outros Papos que a gente faz Também É muito bacana Tá bom Mais uma vez Obrigado por sua companhia Fiquem com Deus Tenha um dia Super abençoado E até o nosso Próximo encontro Tchau